oi amigos hoje a gente veio aqui em gramado né filho no rio grande do sul num lugar chamado mini mundo né filho tem várias cidades aqui em maquetes que legal né filho olha que legal esse barco ali eles estão construindo o aqui ó filho aquele navio ali ó deixa eu mostrar aqui de bem de pertinho ó filho a casinha e as pessoas aqui fazendo atenção ó olha que bem feitinho olha que legal esse aqui é filho é uma estação de trem tá vendo olha que legal filho e olha com a combi olha filho que legal esse palácio meu amor é lá em mônaco esse aí ó olha a rua passando aqui que legal lá embaixo ó tá gostando filho o gelo a gente já vai ver o que que ele lá hein esse e esse aqui é um aeroporto aeroporto internacional do boriloche olha lá embaixo os aviões ó que legal o que legal a mamãe e o pequeno aqui o que legal a mamãe e o pequeno aqui o que legal o que legal né filho o que legal né filho olha que legal que ela é vamos ver o que que tem aqui dentro desse bule olha tem uma escada filho que legal vamos ver o que será que tem aqui em cima tem uma caminha a caminha do ursinho ó que legal o que legal é de verdade eu acho que é o 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 que é